Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Augusto Rock e no vídeo de hoje eu apresento pra vocês o headset da Havit UH 2002D esse aqui que é o headset mais vendido do Brasil e vocês tem me cobrado esse review há muito tempo mas agora eu resolvi adquirir esse modelinho aqui pra mim e aproveitar, lógico, trazer aqui pra vocês lembrando que o link de compra está fixado aqui embaixo na descrição do vídeo logo aqui embaixo, é o mesmo link ao qual eu adquiri lá na Amazon, tá bom? que estava num preço muito bom e eu paguei R$ 229 a vista nele então fiquem ligados, clica aqui no link depois de conferir o vídeo e adquira o seu também beleza? Então vamos pro vídeo sem delongas, mas antes, roda a vinheta! Essa aqui que é a lenda do Brasil, o headset mais vendido do Brasil e eu adquiri na Amazon com o melhor preço que eu encontrei na internet pra você ter ideia, na China esse headset tá custando R$ 210 e na Amazon aqui do Brasil foi entregue em 6 dias e custou R$ 229 a vista, tá bom? Então eu fiz esse esforço pra conseguir essa unidade aqui visto que é o headset mais pedido por vocês, beleza? Então mostrando a caixa aqui pra vocês a caixa que é bem bonita e grande 3.5mm então, né? Ele tem aí o cabo então perfeito pra celular, pra PC, pra tudo, né? E o que eu achei bem interessante é que na parte de trás da caixa aqui mostra o headset todo guardadinho aqui com a qualidade de estética muito, mas muito bonita, beleza? As especificações dele ficam aqui na lateral e eu deixei aí na descrição do vídeo pra vocês conferirem também, tá bom? Então vamos pro unboxing aqui ó, aqui dentro ô, que legal lembrando que esse aqui é o primeiro headset que eu trago aqui no canal pra vocês aonde o microfone é removível, tá bom? O cabo... não, o cabo é fixo aqui pelo que eu vi mas o microfone é removível então tem aqui um foca gatinha aqui pra prender o fio temos o adaptador de P3 para P2 e também o microfone aí removível, tá bom? Vamos ver aqui a captação dele, ó tem 5 furinhos então pra captação do microfone aqui temos, acredito que, o manual isto mesmo então você pode usar ele no computador no Xbox One no PS4 no celular no tablet e também nos outros respectivos consoles, né? com certeza então vamos tirando aqui o monstro da jaula e vamos iniciando aqui primeiramente pelo cabo ele que é um cabo em nylon o comprimento você tá deixando aí pra vocês na tela, tá bom? com a conexão apenas P3 aqui a controladora no cabo dele é bem simplesinha confesso pra vocês que teve outros modelos da Habit que a aparência dela aqui é bem mais robusta mas esse aqui acredito que seja bem funcional o switchzinho bem bacana e o scroll de volume legal que serve dos dois lados, ó funciona dos dois lados então isso é uma mão na roda literalmente pra você não ficar se perdendo o lado correto então vamos agora de fato aqui pro headset, pro corpo lembrando aqui que essa parte de metal gravado aqui o logo da Habit muito bonito, ó detalhezinho pra vocês, ó ó já até suou um pouquinho a mão, ó pra vocês verem como é metal e aqui bem áspero também metal achei bem bonito essa cor aqui meio chumbo junto com o cromado aqui, ó do logo da Habit chama demais a atenção essa parte aqui também é de metal e aqui ela já é plástico mas com um plástico revestido em borracha tá bom? então dos dois lados aí pra vocês bem bacaninha, ó bem justo e fácil de tá carregando transportando a junção aqui a conexão do cabo, ó como dito anteriormente ela não sai eu jurava que saía mas na verdade então é só o microfone e o microfone não tem segredo você plugou aqui apertou já deve estar conectando e aí ele fica com essa aparência aí e passando agora então aqui pra regulagem ó, de altura ó, como ele expande bastante dois dedos muito bacana, ó trava bem firminha dá pra você ficar aqui tranquilo, ó mesmo forçando não cai e o legal aqui pessoal dessa concha, ó esse ajuste isso aqui faz total diferença pra quem vai utilizar aí o headset e ficar despreocupado com o formato da sua cabeça porque tem alguns que são fixos assim você vai colocar aqui em cima fica sobrando bastante e aqui aperta demais então isso adequa de forma muito positiva a sua cabeça e proporcionando assim um excelente conforto finalizando aqui a parte de cima, ó aqui em corino bem lisinho, ó mas é um tecido mesmo deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó então é revestido de tecido e aqui nós temos de ponta a ponta também, ó uma boa densidade de espuma revestido também em corino na cor preta e agora passando então por último prazer pads que são sensacionais muito fofinha e vamos usar ao teste de profundidade, ó passou até um pouquinho do risquinho o que geralmente pra quem tá habituado a ver os meus reviews sabe que aqui a gente consegue medir e quando chega perto desse risquinho aqui a gente sabe que tem uma profundidade bem bacana e a sua orelha não vai ficar pegando no fundo que no fundo aqui tem até um revestimentozinho uma espuminha bem de leve diferente dos outros modelos de muitos modelos na verdade que eu já testei que aqui é contato direto com o plástico, tá? e aqui eu não consigo mostrar pra vocês, ó vamos ver se vocês vão conseguir enxergar acho que não mas tem uma leve espumazinha aqui também pra caso você tenha uma orelha bem avantajada não corra o risco tá? de tá pegando aqui então, show de bola o colino aqui muito agradável ao toque e muito gostoso aqui com certeza vai ter um isolamento acústico absurdo já curtiram então o unboxing e eu gostaria de pedir pra vocês muito pra que vocês deixem o seu like se inscrevam no canal e ativem o sininho que a gente precisa romper aí as barreiras do YouTube pra conseguir alavancar esse canal aqui tá bem difícil mas eu acredito que com o seu apoio nós vamos conseguir beleza? então deixa o like se inscreve aí pra fortalecer a gente beleza? o conforto pessoal é muito, muito positivo aqui nas earpads a earpad é bem grande e pra mim coube na medida que a orelha tá bom? eu sinto até que na orelha esquerda aqui ficou no limite porque parece que em alguns momentos se eu não encaixar direitinho aqui fica raspando então pra mim ficou na medida mas muito confortável a profundidade dela não atrapalha em nada e a orelha fica bem tranquila aqui dentro da concha tá bom? o isolamento acústico dele é absurdamente positivo é muito bom mesmo e aqui mesmo com o ar ligado ventoinha do PC girando ali fazendo barulhinho eu escuto muito mas muito pouco mesmo principalmente o ar que tá aqui na minha frente tá bom? e agora o ponto negativo mais ou menos foi aqui na parte da haste superior no primeiro momento que você coloca já tem uma pressão muito grande aqui e aqui em cima da cabeça tá? então pra mim a primeira hora de uso foi muito mas muito difícil depois da primeira hora comecei a sentir uma dor de cabeça e aí ficou insuportável acreditem eu não conseguia usar esse headset no início até fiquei bem desapontado e fiquei preocupado porque eu falei cara não é possível que só eu vou sentir isso minha esposa utilizando o headset falou que é maravilhoso não sentiu nada e eu senti esse desconforto então se você adquiriu esse headset e sentiu esse desconforto também deixa aí nos comentários a sua opinião e o que eu consegui fazer pra resolver peguei um brinquedo da minha filha desse tamanho aqui mais ou menos compatível mais ou menos com a largura da minha cabeça e deixei do dia pra noite o headset ali equipadinho no brinquedo no dia seguinte a utilizar estava perfeito pra mim ó nesse momento não sinto nenhum incômodo aqui em cima então agora sim eu digo conforto excelente mas fica a dica aí pra vocês que forem adquirir e sentirem um pouquinho essa pressão essa dor de cabeça no uso então vamos passando agora pra minha análise de volume e vocês vão se surpreender vamos lá tá então pessoal testamos agora o volume e como vocês podem ver ele alcançou incríveis e absurdos 92 de média e passou dos 98 de máxima o que se eu não me recordo é o maior volume alcançado sem uso de software né a gente tem alguns modelinhos aí que utilizam software então tem um ganho através dele mas sem filtros nenhum esse aqui se eu não me engano é o recordista e primeiro colocado nesse quesito de volume absurdo galera é isso aí pessoal agora eu vou passando então pra minha análise pra música é excepcional pra você curtir seus vídeos e tudo mais e principalmente música tá porque o grave é muito potente então você consegue ter a percepção de vários sons de vários instrumentos dependendo da música e isso é muito agradável principalmente o grave quando a música tem grave ele pega e puxa mesmo a batida e fica perfeito agora pra quem vai jogar e vai curtir os seus games de FPS fica tranquilo porque ele realmente entrega e entrega muito bem o direcionamento de passos tanto na frente atrás lado esquerdo e direito você tem essa percepção aí um modo 360 e que ainda que ele seja estéreo ele consegue entregar isso de forma muito positiva até porque hoje em dia os próprios games já fazem isso eles já são voltados a trazer esse direcionamento então por isso que tem muito headset que mesmo não sendo 7.1 entrega essa boa qualidade aí na questão de direcionamento então fica tranquilo que áudio e conforto ele é excepcional e agora vamos passando então pra nossa análise do microfone e neste momento eu estou com filtro de ganho em 10 decibéis e um filtro de redução de ruído em menos 40 decibéis no OBS Studio que é onde eu gravo aqui esses vídeos de conteúdo aqui na parte de microfone a partir de agora vocês vão conferir a nossa análise sem esses filtros vamos lá seguimos então aqui o nosso teste de microfone agora sem filtros e pessoal se você gostou da qualidade de filtros e quer entender um pouquinho mais como se configura pra gravar vídeos pro seu canal ou pra fazer as suas lives fica ligadinho aqui nesse vídeo que eu estou deixando pra vocês o link está aqui na descrição do vídeo vocês podem conferir ou aqui nos cards tá bom e analisando aqui o microfone a gente pode observar que ele perde um pouquinho de volume e ganha um pouquinho de chiado o que é normal e pra mim ficou aceitável a qualidade aqui desse microfone ainda assim mas pra você que vai utilizar no celular confia comigo agora nosso teste no iPhone beleza? vamos lá testando o microfone do headset da Havit modelo H2002D e essa é a qualidade dele sendo utilizada no iPhone XR através de um uso de adaptador sem filtros e sem edição concluímos assim os nossos testes de microfone e vocês podem observar que além da questão de conforto e áudio serem muito positivas a questão de microfone é excepcional e torna-se um headset compatível aí pra você gravar seus conteúdos fazer suas lives e com certeza vai te servir em tudo pro seu trabalho pro seu uso pessoal e particular e enfim é muito bom no resumo geral então além desses todos esses quesitos essas questões positivas torna aí positivo também o design que é bem simples comparado a essas headsets de hoje em dia aí com RGB esse aqui ainda você consegue tirar o microfone o que é algo positivo eu quanto edito aqui e quanto uso de forma normal aqui o meu PC eu tiro o microfone uso muito pouco microfone fora as gravações então pra mim é muito bom e analisando então a questão de preço e o que entrega é muito mas muito positivo tá bom tem headsets aqui no canal que custam 300, 400 reais e não se comparam ainda a qualidade que esse aqui entregou tá bom então vale muito a pena lembrando que o link de compra desse headset da mesma forma que eu comprei lá na Amazon está aqui na descrição do vídeo pra facilitar pra vocês então não percam a Black Friday está chegando e adquira o seu também beleza? então ficamos por aqui muito obrigado a todos vocês fiquem ligados porque esse mês de novembro preparando assim pra Black Friday eu estou gravando muito conteúdo que vocês vão gostar pra quem está buscando aí um headset tá bom? então fiquem ligados aqui no canal se você gostou desse vídeo já deixa o like se inscreve e ativa o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro de tudo nos vemos numa próxima fiquem com Deus um abraço e fui e um um d um d um d e e e Obrigado.